E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólica. Eu sou o professor Pedro Renó. Estou aqui com vocês em mais um vídeo. Hoje a gente vai aproveitar a oportunidade, aí, sexta-feira, eu vou aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho sobre leitura com vocês, isso mesmo. O objetivo desse vídeo é tentar mostrar para vocês um pouco, através da minha experiência, como que eu consegui ter um pouco de leituras mais difíceis, digamos assim, em Filosofia, História e Sociologia, aí eu vou dar um exemplo específico para vocês. Então já se inscreve no canal, se ainda não for inscrito, curte esse vídeo, vou ajeitar o microfone aqui, porque tem História Geral, Brasil, Filosofia, Sociologia, História da Arte, tem muito conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, né? Olha só, gente, por que eu estou fazendo esse vídeo? Eu fiz até um fio lá no meu Twitter, né? Mas achei interessante trazer essa experiência para vocês. Logicamente que a minha experiência é como professor, e como professor, que eu construí minha carreira como professor de cursinho para vestibulares, e hoje no YouTube a gente segue também, eu sigo essa mesma linha, um professor, no meu caso, que dou aula de Sociologia, História e Filosofia, eu preciso ter um pouquinho de cada assunto sempre na minha mente, pelo menos saber contextualizar, e logicamente que aí, para mim, eu preciso preparar as aulas, então tem que ter guardado, tem que ter toda a organização de planos de aula e tal. Mas nem sempre foi assim. Mas eu acredito que vocês, para quem está aqui com interesse de estudar para vestibulares, precisa disso também. Você precisa guardar pelo menos um pouco, uma contextualização de cada autor. Mas esse vídeo, ele não vai ser, ele não é, essas, não é que é dica, essa experiência, né? Esse momento, ele não é só para quem está tentando vestibulares, até mesmo porque quem está tentando vestibulares, talvez não dê esse tempo que eu vou dar, que eu vou falar aqui, como que foi o meu processo de leituras, de tentar trabalhar com autores um pouco mais complexos, um pouco mais difíceis. Justamente porque, por causa do tempo de vestibular e tal. Então acaba ficando um vídeo geral. Bom, vamos lá. Meu primeiro ano de graduação foi em 2004. E eu vou usar o exemplo da minha vontade de entender Marx e o marxismo. Aqui a gente não está também falando, ah, não tem que ser Marx. Por que Marx? Porque Marx é um autor muito importante para a história. E através da minha compreensão em Marx, eu consegui ter a compreensão em outros autores também, que fogem do marxismo. Então é um exemplo que eu vou trazer para vocês. Dentro da graduação, meu primeiro contato com Marx, em sério, antes de 2004 eu nunca tinha ouvido falar em Marx. Inclusive eu já lia autores, historiadores, alguns deles já que me fizeram interessar por história, que eram marxistas, mas que não eram tão nítido isso. Então eu tinha um pouco, eu entrei na graduação com um pouco de dificuldade e é absolutamente normal que os estudantes, se você chegue na graduação, você acabe se comparando com outros estudantes. Eu olhava para todos os outros estudantes, à minha volta, os meus amigos hoje, e falava, nossa, eles estão em um nível bem acima do meu. E é inevitável isso em muitos casos, tá? Então, porque alguns deles já citavam Marx, outros citavam outros autores, lembrando que a gente tinha as aulas de sociologia, estudavam Weber e tal, então já tinha um contato. Mas o meu primeiro contato mesmo foi na aula de introdução aos estudos históricos, logo no primeiro ano de graduação. E eu tive contato com textos, e foram vários textos, a gente acabou chegando na obra inteira, hoje eu vou trazer algumas obras aqui, do 18 Brumário de Luiz Bonaparte, certo? Hoje eu tenho essa versão, comprada recentemente, essa versão da Boitempo, não é nenhum jabá isso aqui, mas as versões da Boitempo são muito bonitas mesmo. Então, hoje eu tenho o 18 Brumário de Luiz Bonaparte, que a gente começou a estudar. Eu lembro que as provas eram terror, né? Eu falava de bonapartismo, falava de um monte de coisa, de contextos, conceitos ali dentro do marxismo, que eu tinha muita dificuldade. Eu digo a vocês que eu ralei pra caramba, pelo menos no primeiro período da graduação, de não entender Marx. E eu quero que vocês entendam também que eu não sou um leitor avançado do marxismo, não sou um leitor avançado, mas também eu não estou começando agora no marxismo. Não sei se eu coloco no intermediário, não sei, mas talvez, né? Se eu falar que eu não sou avançado, mas não estou começando, a gente está aí. Mas é o que eu quero que vocês saibam, que eu acho que ainda faltam para o intermediário, sabe? Porque a leitura de Marx é muito complexa. E eu explico para vocês por quê. Porque eu via, não era só Marx que a gente tinha na graduação, mas me deu o interesse, porque Marx é muito importante para a historiografia, para entender história, é muito avançado para entender história, assim como outros autores, mas eu não preciso ficar justificando mais isso aqui. E aí eu, apavorado, falei, eu preciso entender mais Marx, porque a gente tem Marx em sociologia, introdução aos estudos históricos, eu percebo que existem autores diversos marxistas, e eu preciso entender esse Marx. Dentro da história existem historiadores marxistas, e não marxistas, eu preciso compreender. O que eu fiz? Eu fui na biblioteca, e procurei, pesquisei lá no computador da biblioteca, alguma obra de Marx. Assim, sem nenhuma referência, eu não tinha conversado com o professor, não tinha conversado com outros estudantes, sem nenhuma referência, eu joguei com o Marx. E eu tinha encontrado um texto que ele falava para a juventude. Ele falava, eu pesquisei por assuntos, e ele tinha um texto, uma obra que ele se relacionava com a juventude, e era o que me atraía, inclusive em movimento estudantil, que eu estava querendo iniciar, iniciei de fato. E aí eu entrei, de fato, em uma obra, e fui lá, peguei o livro, e vi lá que o livro se chamava, é uma obra importante do marxismo, de Marx, e é bem simples e rápida, inclusive, que é A Crítica ao Programa de Gota. Falei, vamos ver A Crítica ao Programa de Gota. Isso mesmo antes de ler, por exemplo, o Manifesto do Partido Comunista, o Capital nem se fala, né, gente? O Capital, são obras complexas, tanto o Manifesto quanto o Capital também. E eu li, e percebi, a crítica que o Marx fazia ao programa do Partido Social Democrata Alemão, né? Então ele fazia respostas, só que eu fui direto na parte relacionada à juventude, entendi o que ele falava, é uma obra muito simples, assim, de se entender em alguns aspectos, e falei, poxa, estou entendendo o Marx, acho que eu estou no caminho. Eu acho que eu até acertei. Foi um tiro do escuro, mas eu acertei. Só que aí que tá, eu quis depois passar pra frente de um monte de coisa. Peraí, vou comprar um livro, né? Naquele tempo a gente não tinha muito acesso a livros, por internet, essas coisas todas, e eu comprei esse livro aqui, ó, me acompanha aí, ó. Não, não é esse não, peraí. Esse aqui, esse aqui foi outro. Eu comprei esse livro aqui, Ideologia Alemã. Essa versão, justamente, essa versãozinha aqui. Essa versão aqui da Ideologia Alemã, que eu gosto muito desse livro, é Marx e Engels falando, fazendo críticas aos jovens hegelianos, principalmente aí o Bruno Bauer, né? Marx foi um jovem hegeliano, aí pra quem tá ligado na filosofia, sabe qual que é a filosofia de Hegel e tal. E aí eu comecei a olhar pra Ideologia Alemã, cara, não entendi nada. Por quê? Porque aí entrou a complexidade de Marx pra mim. Marx, no século XIX, no século XX, isso foi muito comum, tá? Século XIX, século XX, até hoje é comum, mas era muito mais comum no século XIX. Um autor escreveu um livro fazendo críticas a um outro autor, a um outro livro. E o Marx, ele é extremamente irônico com outros autores, quando ele discorda, ele era extremamente irônico, e extremamente específico, técnico, e eu não entendia do que ele tava falando, ele tá fazendo crítica a tal autor por quê. Ele até cita trechos, mas você pega trechos, você não pega o contexto. É como se ele escrevesse cartas. Então eu pirei. Esse livro aqui, essa obra, inclusive, eu tenho até hoje, já li várias vezes, e eu preciso sempre recorrer a ela se eu quiser entender alguma coisa. A gente nunca pode parar, porque a gente, conforme vai amadurecendo, a gente acaba tendo uma outra visão. Isso é muito importante. Então foi um processo muito lento. Eu andava com esse livro pra cima e pra baixo, eu li em tudo quanto é lugar, tentava me concentrar, às vezes eu perdia a concentração, e é um livro pequeno. E aí eu falei, vamos tentar outra. Eu lembro que, na época, eu comprei, já não é essa a versão, A Miséria da Filosofia. Cara, e na época, sabe, pra quem tava iniciando, foi muito difícil também, porque como que eu vou entender A Miséria da Filosofia, fazendo crítica ao Proudhon, fazendo crítica A Filosofia da Miséria, mas como é que eu vou entender isso, né, em Marx, porque eu não, eu preciso entender o outro autor também, ele tem as ironias, aquela coisa toda. Então, eu fui entrando no caos. Eu já estava com uma leitura intermediária em historiadores marxistas, já tava compreendendo o básico do marxismo, eu já tava com uma leitura de outros autores, até mesmo porque em história antiga, a gente tava estudando historiadores marxistas, então a gente lia um ser Flamarion, Cardoso, a gente lia o Perry Anderson, falando de passagens da antiguidade, ao feudalismo, que tem, você tem um teor marxista, de fato, em autores, além do que, em história do Brasil, a gente já estava lá com Caio Prado Júnior, que é muito importante, que vocês sabem, no Brasil é o meu historiador preferido, e Robsbaw vem muito depois, a leitura de Robsbaw começa depois, já entrando, já em moderna e contemporânea, tá? Mas, eu fui entendendo, foi um processo de, com o seu professor, às vezes você tá na graduação em metodologia científica, ele fala, pesquisa é trabalho de formiguinha, ali não era uma pesquisa, na verdade era o entendimento sobre o Marx, saber qual que é a importância dele pra história, a importância dele pra sociologia, pra filosofia, então, eu fui em obras que eram mais complicadas, e ao passar do tempo, até mesmo depois de graduado, eu continuei lendo, sabe? Por exemplo, fui lá e adquiri os meus volumes do Capital, li, assim, tem leituras que são bem maçantes e não são fáceis, o próprio Manifesto do Partido Comunista, que eu tinha lido nesse meio tempo também, nesse início de graduação, ele ganhou uma outra cara pra mim, isso é muito importante, quando eu entendi a contextualização, o momento que ele foi escrito, em meio à Primavera dos Povos, por exemplo, 1848, se eu não me engano, foi escrito o Manifesto do Partido Comunista, entre outros autores, algo que me ajudou a entender, inclusive, Marx e o marxismo, foi ler biografia de Marx, na época eu também, eu esqueci de mencionar isso, mas em meio a esses livros, eu li uma das biografias, de Marx, que deve ter várias, do Leandro Konder, se eu não me engano, e fui entendendo onde que ele vivia, da onde, sabe, as suas origens, aquela coisa toda, e foi me ajudando a contextualizar Marx, e a contextualizar o marxismo, certo? Aí hoje, por exemplo, eu consigo ter uma leitura um pouco maior de Marx, como eu já falei pra vocês, pra quem tem uma leitura avançada, avançadíssima, assim, a que não gera quase nada de dúvidas, acho que é muito difícil, existem, mas é muito difícil, porque Marx a gente sempre tem que recorrer, ele não é um autor fácil, como eu falei pra vocês, nem mesmo no Manifesto do Partido Comunista, é fácil, se você não contextualiza o Manifesto do Partido Comunista, o próprio Capital, entender as ironias de Marx, as citações de Marx, não são fáceis, né? E daí vai pra outros autores, então, por exemplo, depois de Marx, eu comecei a entender outros marxistas, por exemplo, você vai ler, aí chega na minha aula de política, eu li em política, em história contemporânea, você vai ler o Lenin, conseguir ter um pouco mais de noção, até mesmo porque Lenin, ele é muito mais prático, né, nos seus escritos, quando você vai ler o que fazer, o Estado da Revolução, as teses de abril, então você já começa a entender, quando eu cheguei ali, eu já sabia, de fato, o que a gente estava falando de marxismo, além das compreensões da sociologia, quando a gente vai estudar a base da sociologia, é muito legal, porque você vai diferenciar, o método de Marx, por exemplo, do método de Weber, ou de Durkheim, e com a diferenciação, por isso que, você sabe que eu gosto muito de trazer exemplos aqui, diferenciações no canal, porque eu acho que a gente aprende, quando você vê o contraste, vocês concordam comigo? Eu acho que a gente aprende melhor, é uma luz a mais, quando a gente vê o contraste, então foi um processo de construção, na graduação, após a graduação, e até hoje, é um processo de construção, então, fui ler outros autores, por exemplo, fui ler o Gramsci, que é extremamente complicado, de pegar, assim, porque você tem, o Gramsci, os cadernos do cárcere, ele fez recebendo cadernos, ele conseguiu o direito de receber cadernos, enquanto teve preso na Itália, Antônio Gramsci, e ele escrevia nesses cadernos, e muitas vezes em metáforas, para fugir da censura do próprio cárcere, ali de Mussolini, então fica difícil de ler, você tem que contar com especialistas para isso, e recentemente, inclusive, relendo o Cadernos do Cárcere, a gente tem que fazer anotações, você vai achar uma coisa a mais, e vou precisar ler, talvez, se eu tenho interesse, eu vou ler por a minha vida inteira, sobre, sabe, sobre o marxismo, dificilmente, eu vou compreender tudo, porque é assim que funciona, mas hoje eu consigo ter uma noção um pouco maior, e isso me ajudou a ler autores, como eu falei para vocês, que não são marxistas, por exemplo, vocês sabem que a gente tem aqui, um destrinchamento na playlist de filosofia, sobre, sobre Kant, certo, o estudo de Kant, a gente tem bons vídeos de Kant aqui no canal, vocês acham que foi fácil ler Kant? Kant é difícil, assim, não estou relacionado, é igual Marx, assim, não é, não é, aí dialoga com Marx, não, não é isso, não tem isso, não, mas assim, o que eu estou querendo dizer, é, é porque foi difícil, assim, e é um processo, que muitas vezes, quando eu vou fazer estudo de obra, demora para sair, porque eu estou tentando entender a obra, mesmo que eu já tenha lido, e muitas vezes, na hora que eu jogo para o papel, eu gosto de fazer, isso ajuda muito por conta do Kindle, mas não só no Kindle, eu não tenho problemas, em marcar os meus livros, ou colocar o post-it, mas eu marco mais, com marca-texto, é meu, é documento, sabe, o livro é um documento meu, de trabalho, inclusive, porque na hora que eu passo para o papel, ou eu digitalizo aquelas partes, as citações que eu vou utilizar, parece que a mente abre, porque agora eu já li, eu já marquei, porque tem algo importante, na hora que eu vou passar para o papel, eu relembro, e parece que a mente abre, então isso é muito legal, sabe, a sensação é uma sensação boa, de que você entendeu aquela parte, e em Kant foi assim, em outros autores também, a gente trabalhou aqui com Weber, a ética protestante, o espírito do capitalismo, então isso foi fundamental, ter essa persistência, na leitura, ter essa persistência, e aí fica aquela dica, quando você for ler um autor, você acha, ou você quer se aprofundar, falando aqui de Marx, no século XIX, contextualize o momento que o autor está vivendo, sabe, isso é muito importante, e por isso que foi interessante, eu ler a bibliografia, eu estou usando um caso específico, às vezes você não tem esse tempo que eu tive, por exemplo, que foi um processo, a gente está em 2020, eu comecei em 2004, tem 16 anos, então assim, quase 17 anos, contextualize, naquela época eu falaria, anticondicionário do lado, para entender termos, isso aí, os meus professores sempre falavam, anticondicionário do lado, você está lendo? Vai lendo, hoje você pode usar o celular, para pegar conceitos, termos, se possível, leia as notas de rodapé, que as notas de rodapé, podem te dar referências, e podem te dar explicações importantes, sobre aquele contexto, sobre aquilo que está sendo falado, se está respondendo a alguém, aí fica difícil você chegar lá, então vou pegar o livro desse outro alguém, vou ler inteiro antes, aí depois eu volto para essa leitura, isso aí é um processo a longo prazo, tá gente, isso é um processo a longo prazo, eu acho que é muito complicado isso, mas tente entender, até mesmo por fora, se você não entendeu ali no livro, tente entender por fora, e isso tudo une ao melhor, ao melhor não, ao maior dica que eu posso dar, é paciência gente, eu nunca que eu poderia pegar, olha só o que aconteceu comigo, eu peguei lá a crítica ao programa de Gota, achei super didático e tranquilo de entender, eu falei, Marx é isso, não, Marx não era só isso, Marx é muito mais do que isso, e falei, já foi lá e comprei a ideologia alemã, e eu caí no caos, fui para o caos, falei, que isso, não estou entendendo nada, aí eu falei, vamos tentar outra, miséria da filosofia, caos de novo, então foi um processo lento, gente, mas que foi ajudando com fatores externos, e muita vontade, logicamente, eu tive 16 anos, e preciso aprender muito mais, como eu falei para vocês, eu acho que eu não me considero nem intermediário, nem intermediário em Marx, sabe, eu sei mais do que o básico, mas preciso voltar as minhas leituras, é muito importante, e muitas vezes, quando você releia um negócio que você leu há muito tempo, você vê também com outra visão, maturidade, então é interessante isso, então fica a minha dica aí, eu acho que, só para mostrar para vocês, sabe gente, que a gente não pega um autor, e vai, entendeu, aí eu quero dar um outro exemplo aqui, rapidinho, antes de fechar, eu lembro que uma, uma, uma professora, uma estudante, na verdade, eu acabei fazendo amizade com outros cursos, no tempo de graduação, tinha muito curso ali perto ali, que era da área da saúde, e eu lembro que eu fiz amizade com o pessoal da fisioterapia, por exemplo, aí teve uma moça da fisioterapia, que falou, pô, você faz história, história não serve para nada, aquela coisa toda, só você, não tem aula prática, tem, os cursos, geralmente esses, de graduação, e licenciatura também, eles levam muita, tem muita, recebem muito preconceito de outros cursos, ah, não tem aula prática, a gente gosta de laboratório, a gente gosta disso, daqui eu falo, a minha prática, aí você fala, a minha prática, eu faço na sala de aula, a prática a gente faz, conhecendo a realidade, rádio, fazendo as visitas aí, de campo, mas o que que acontece, aí eu lembro que, como que eu vou argumentar com uma pessoa dessa, eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou te indicar um livro, não que eu saiba tudo, mas eu lembro, aí eu já estava no meu último ano de graduação, quando você já está ali, com aquela leitura, um pouco melhor do que você está no primeiro ano, falei para ela assim, eu vou te dar um livro de história, de história, um livro científico, não é livro didático, paletidático, nada, falei para ela assim, você vai ler para mim o primeiro parágrafo, e vai me explicar, de um determinado tema, e pode ser, não precisa ser de sociologia, não, aquela coisa toda, eu vou te dar o primeiro parágrafo, eu quero que você me identifique, e eu uso sempre o exemplo do Perry Anderson, aí eu fui lá, vou te lançar um vídeo aqui sobre, um livro sobre a Idade Média, com explicações teóricas sobre a Idade Média, processo de transição, passagem de antiga para feudalismo e tal, o Perry Anderson trabalha com isso, transição, transformação, materialismo histórico dialético, ler, aí a gente estava lá conversando e tal, eu puxei lá mesmo, na mochila, a gente estava, eu confesso que a gente estava na mesa de bar, estava a galera lá, ela leu, ficou meio sem graça, mas não me respondeu, olha, aí qual que é a lição, eu não vou entender o que você está fazendo, você está também no último ano de fisioterapia, não sei nada o que você está fazendo, mas aqui você também não sabe, e aí entra a figura do professor, a presença do professor, para tornar algo didático para vocês, ali eu não estava funcionando como professor, e sim como um colega, e não é fácil, sabe, eu já vi gente aí falando aí recentemente, inclusive, que está parecendo que está lendo outra, quando pega um livro científico de ciências humanas, porque tem muita gente que vai na base do achismo, mas na hora que pega um livro científico de ciências humanas, seja filosofia, sociologia, sei lá, geografia, história, parece que está em outra língua, por quê? Porque o processo é lento, você não precisa ser graduado na área, mas para entender, gente, é um processo lento, a gente está falando de ciência, assim como toda outra ciência, exige método, exige dedicação, exige tempo, entendeu? Você não está lendo outra língua, pode ser, talvez que a tradução esteja errada, ou ruim e tal, mas é preciso a dedicação, entendeu? Então aí fica a dica, sempre paciência para poder entender. Logicamente, você está tentando um vestibular, é muito legal você recorrer às explicações didáticas, como aqui no canal Parabólica, por exemplo, falando dos autores. Mas, né, mas, é sempre interessante também, se você quiser aprofundar, você ter um tempo maior, seguir, de repente, o teu método, ou ver, usar o exemplo aqui que eu dei. Bom, o vídeo está ficando grande, vídeo de sexta, boa sexta a todos, bom fim de semana, a todos e todas, amo vocês de coração, grande beijo, fui!